Música Aqui no Zoológico, há um hospital para os animais que ficaram doentes ou machucados? Sim, o Hospital Veterinário da Fundação Zoolotânica possui infraestrutura adequada ao acompanhamento e tratamento dos animais, como a sala de cirurgia, curativos, farmácia, laboratório, berçário onde ficam os animais recém-nascidos. Nós somos equipados com aparelho de raio-x, microscópio, equipamento odontológico e uma equipe qualificada formada por veterinários e tratadores cuida da saúde dos animais de maneira preventiva e curativa. Música